Quem me chamou Destrampou a porteira Vim ser o doutor Que eu não sou de brincadeira Sou bom pra quem me queira Mas sou morão, pau de arueira Pra quem me traz Quem me tirou De onde eu tô Fez fogueira Vim Porque eu sou Brigador Sou papereira Eu vou Passar rasteira E quem não for Bom capoeira Comigo Cai Quem me chamou Pra lhe ajudar Já jurou Minha bandeira Quem me chamou Pra se vingar Vai cair Até a cadeira Coral Cobra Rasteira Se mata Paula Na jaqueira De onde ela sai Quem só pensa Fazer o bem Pôs meu nome Na carteira Quem só deseja o mal De alguém Vai rolar Da ribanceira Pro mal Não tem fronteira Pega o punhal Serra a fileira Que o mal se vai De onde ela sai Quem me chamou Pra lhe ajudar Já jurou Minha bandeira Quem me chamou Pra se vingar Vai rolar Da ribanceira Coral Cobra rasteira Se mata Pela Paula Na jaqueira De onde ela sai Quem me chamou De onde eu tô Fez fogueira Vim Porque eu sou Brigador Sou palpereira Eu vou Passar rasteira E quem não for Quem não for Quem não for Boca poeira Comigo cai E o mal se vai E o mal se vai E quem me trai Comigo cai E o mal se vai Mudure Tom e cuoreira Tom e cuoreira Padua Z stadsã Tom e cuoreira Tom e cuoreira Comigo نant of Todos 6 Queria cruzar minha terra Num cavalo, mara, joara Setão, litoral, brejo e serra Seguindo em galope de guerra A trilha da onça e da arara Sentir o Brasil quem me dera Em brota de barro e itacoara Trançando sapedita pera Deitando meu sangue em anguera Com sangue de tupinambara Queria encantar minha lira Pra ver o que veio passara Só se provoca curupira Cai fora, monta com bagira Namoro de porto cunhara Queria num dia de graça Num quarupi de lua clara Bebendo cal e na cabaça Rever minha parte da raça Que vem da caboclajussara Queria num dia de graça Queria encanto a minha mira Pra ver o que deu a caçara Só se provoca a curupira Cai fora, monta a bomba, gira Namoro de bocunhada Queria num dia de graça Num guarupi de lua clara Bebendo cal e na cabaça Rever minha parte da raça Que vem da caboclajussara Que vem da caboclajussara Que vem da caboclajussara Criança Não me zango com você Porque você não tem sustância Ah, você não sabe o que faz E quanto mais se faz se dança Pra que vou me aborrecer Perder meu tempo com cobrança Ah, por gostar de uma criança Relaxe Não sou eu quem vai tentar Corrigir você Pena é saber Que te falta sutileza Pra perceber que cansa Ah, que maltrata um coração Que já não tem tanta esperança Pra investir numa criança Ah, que maltrata um coração Relaxe Não sou eu quem vai tentar Corrigir você Pena é saber É saber Que te falta A sutileza Pra perceber Que cansa Ah Que maltrata um coração Que já não tem tanta esperança Ah Pra investir numa criança Ah Que maltrata um coração Que já não tem tanta esperança Ah Pra investir numa criança 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 Ah 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 Quanto a tente se espalma dentro da roda Eu quero ver quem é que vai escorregar Quando a coruja subia Quando o morcego respondeu Quando o pisouro arrudeia Dentro da roda eu quero ver Quem é que vai se batizar Não vimos a mais valente Do que Rosa Gameleira Deixou seu nome gravado No braço de um capoeiro Eu finquei a minha faca No tronco da bananeira Vou deixar escrito nele O nome de quem me quer Oh lerê Oh lerê Oh lará Quando a manteiga derramar Quando o sabor se derreter Oh lerê Quando o dente se esparrama Dentro da roda eu quero ver Quem é que vai escorregar Quando a coruja subia Quando o morcego respondeu Oh lerê Quando o pisouro arrudeia Dentro da roda eu quero ver Quem é que vai se batizar Oh lerê Oh lará Oh lerê Oh lará Oh lerê Oh lará Oh lerê Oh lará Calmafil me disse um dia Que não foi de brincadeira Já deu tapa em ventania Em furacão Já deu rasteira Oh lerê Oh lerê Oh lará Quem não pode ir com mandinga Tem que ir na resateira Chuva grossa na bituba É sereno na ribeira Oh lerê Oh lerê Oh lará Quando a manteiga derramar Quando o sabão se derreter Oh lerê Quando o dente se esparrama Dentro da roda Eu quero ver Quem é que vai escorregar Quando a coruja subia Quando o morcego responder Oh lerê Quando o bisouro arrudeia Dentro da roda Eu quero ver Quem é que vai se batizar Oh lerê Oh lará 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 Oh lerê Música 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 Ai, eterno, desse eterno penar Nossa Senhora desaparecida Onde isso vai parar? Santa Clara, venha nos clarear Santa Lucia, da luz do dia Vem nos olhar Somos um povo assim Que sempre respeitou Todos os santos Meu Senhor do bom fim Como é que a gente andou Sofrendo tanto Santa Bárbara Seu raio mandará Ela espalhe o dragão de São Jorge Quem há de nos salvar São Francisco Quem deu receberá São ter de finges Quem deve teme Mas vai pagar São Cosme e Tamião Vem eu tirar da rua Esses meninos Meu São Sebastião Criamam teu coração Com desatinos Desesperadamente Entende a nossa voz Rogai por nós Desesperadamente Entende a nossa voz Rogai por nós E a nossa voz Com desatinos E a nossa voz Para a gente E a nossa voz Desesperadamente entende a nossa voz Rogai por nós 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 Juparanã Aldeia Brejau Juparanã Paulo Pantanal Juparanã Nação de Garapé Chão de Curimatã Jazida do Pajé É da Muiraquitã Juparanã 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 O Porto é de Lá Tem Sucuri Pacu Tracajá Tem Tucumã Imbira Imbira Moçambê Ingá Pariatã Saguijuru Ete Arara Moçuã Juparanã 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 Tem Jacumamba Bom de atravessar Os igapós E o pesca E o juparanã Tem peixe Boitapá Iára Moralá Nos águapés Vem me ajudar Ê Juparanã Juparanã O Porto é de Lá Tem Sucuri Pacu Tracajá Tem Tucumã Imbira Imbira Moçambê Ingá Pariatã Saguijuru Ete Arara Moçuã Juparanã 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 Tem Jacumamba Bom de atravessar Os igapós Eu vou pescar E o juparanã Tem peixe Boitapá Iára Moralá Nos águapés Vem me ajudar Juparanã Juparanã Iára Ponteio Ebinderá Juparanã 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 Cortei Cortei um pedaço De vento Enrolei no novelo Tirei uma fita Prendi o meu cabelo Pra no travesseiro Pra no travesseiro O meu bem Desatar Depois Desfiei uma nuvem Fiz uma camisa Bordei um decote Com um resto De brisa Mostrando o meu seio Pra te convidar De água Do mar E de espuma Moldei uma saia Fiz barra E cintura Da areia Da praia Pra ficar Mais fácil O meu bem Desmanchar Na rede Do quarto Crescente Da lua Vadia O amor Que faremos Meu bem Todo dia Nem a poesia Pode imaginar Cortei um pedaço De vento Enrolei no novelo De vento De vento Enfoque De vento 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 De água do mar e de espuma Mordei uma saia Fiz barra e cintura da areia da praia Pra ficar mais fácil meu bem desmanchar Na rede do quarto crescente da lua batia O amor que faremos meu bem todo dia Nem a poesia pode imaginar Cortei um pedaço de vento Enrolei no novelo Mordei um pedaço de vento 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 Amém. 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 Amém.